É a festa do Romeiro, festa de reparação Procurou o Juazeiro e achou satisfação Na cidade tão querida, cada ano mais crescida Do padre Cesu Romano Oh, oh, oh Romeiro, oh, oh, oh Romeiro Na viagem tão penosa não parou pra descansar Fez a sua penitência para bem se preparar Pelegrino da estrada sabe que a caminhada é feita para rezar Oh, 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 Romero, oh, oh, Romero Na matriz da mãe das dores, ele que se recolher Dando a benção a ela, alegre por lhe dizer Toda sua gratidão, sua grande devoção Que jamais há de perder Oh, oh, Romero, oh, oh, Romero Bem cedo de madrugada, fez a sua confissão Chorou todos os pecados e Deus estendeu a mão Com infinita bondade libertou da maldade e de toda escravidão Oh, 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 oh Em paz com sua consciência e com todos os irmãos Quis viver com alegria na família dos cristãos E por isso comundou a Jesus e entregou, ele lhe pegou as mãos Oh, 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 oh O verdadeiro Romeiro não para de caminhar Voltando pra sua terra ele quer se consagrar Amar de coração, ver no outro um irmão que Deus também quer salvar Oh, 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 oh